Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cielo em Perspectiva. Meu nome é Rodrigo Goiana Soares, sou pesquisador vinculado ao Departamento de História da Universidade de São Paulo e queria apresentar hoje a vocês parte de uma pesquisa que eu realizo no âmbito do pós-doutorado, também vinculado à Universidade de São Paulo, a USP, e com o apoio da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa pesquisa, ou pelo menos parte dessa pesquisa, foi publicada recentemente num dossiê temático do periódico História São Paulo, ligado à Unesp, e é um artigo intitulado Racionalidade Econômica, Transição para o Trabalho Libre e Economia Política da Abolição, a estratégia campineira, isso nos últimos tempos do Império, em 1870, 1889, até a Proclamação da República, portanto. E o que eu busco demonstrar nesse artigo, nessa pesquisa, ao fim, é que formou-se efetivamente, logo após a Guerra do Paraguai, que termina em 1870, um bloco sedimentado territorialmente em Campinas, por isso o chamam de bloco campineiro, que teve, desde muito cedo, uma vocação republicana, e que entendeu que a possibilidade de uma mudança de poder, e, portanto, uma proclamação da República, se daria por intermédio da abolição da escravatura. E, desde já, portanto, entenderam, no fundo, que a abolição, tendo em vista o elo, o vínculo muito claro, entre a escravidão e a base cafeicultora fluminense, vale do Paraíba fluminense, sobretudo, a ligação, portanto, entre esses grupos sociais e as principais instituições políticas do Império, ou seja, há um nexo, compreendem, o bloco campineiro compreende que há um vínculo muito claro entre a cafeicultura fluminense e a política tal qual praticada nesse final do segundo reinado, entendem, portanto, que a abolição poderia ser uma forma, um, de fragilizar a cafeicultura escravista rival, a fluminense, e, segundo ponto fundamental, a abolição poderia significar, tendo em vista os desajustes que acarretaria, poderia significar uma renovação dos rostos políticos na administração pública, e, quem sabe, a realização daquilo que era mais desejado, uma proclamação da República. Claro que a tarefa não era fácil, tendo em vista, em primeira instância, que esse grupo é um grupo vinculado à propriedade cativa também, e é um grupo que depende, em imensa medida, do apoio da cafeicultura paulista, que é também escravista. O desafio é imenso, no sentido, portanto, de fazer com que o grupo paulista, cafeicultor como um todo mais amplo, ligado, portanto, ao oeste paulista, fosse inclinado, e, no fundo, conduzido pelo bloco campineiro, em direção à República. A tarefa não era simples, tendo em vista que o trabalho cativo, e esse é um ponto fundamental do artigo, o trabalho cativo era, pelo menos até o início da década de 1880, o trabalho cativo era, racionalmente, em termos econômicos, firme. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Era lucrativo, do ponto de vista econômico. Uma historiografia mais antiga tendia a sustentar o contrário, que os paulistas, os cafeicultores paulistas, teriam optado, muito rapidamente, pelo trabalho livre, porque o trabalho livre renderia maiores dividendos econômicos que o trabalho cativo. Não se provou assim, mediante uma avaliação de fontes primárias relativas ao custo de produção do café, ratificou-se que, portanto, até esse início da década de 1880, o trabalho cativo é lucrativo. Uma dificuldade a mais, então, portanto, para convencer todos os correligionários paulistas em direção à República. De alguma forma ou de outra conseguem, e conseguem adotando, o que eu proponho também como hipótese no artigo, uma política de paciência estratégica. Ou seja, esperar a precipitação dos acontecimentos, desabrochar do movimento abolicionista, remediando o processo por políticas paulistas migratórias, fazer a transição o mais rápido possível para, sim, empurrar, mediante a transição feita para o trabalho livre, empurrar o grupo cafeicultor paulista como um todo em direção à República. O que significava, então, ir, propornar, lutar pela abolição do cativeiro, significando isso, implodir os vínculos fundamentais entre o café fluminense e as instituições políticas imperiais. Era do maior interesse desse grupo, perdão, campineiro, tendo em vista que o acesso à administração pública garantiria a eles uma nova partilha do Putin. garantiria a São Paulo, portanto, maiores dividendos do ponto de vista fiscais e, igualmente, um acesso ao crédito bancário, naquela época ainda muito concentrado no Rio de Janeiro, um acesso menos monopolizado, portanto, ao crédito bancário. A República, no fundo, deveria implodir a centralização no Rio de Janeiro, característica do período imperial. Em alguma medida, tiveram sucesso, tendo em vista que a proclamação da República institui a Organização Federativa do Estado e põe São Paulo na direção, pelo menos entre os principais dirigentes, para dizer o mínimo, da nova ordem republicana política. E entre esse grupo campineiro, não à toa, figuravam lideranças-chave, daqueles que se tornaram lideranças-chave do período republicano, como o Campo Salles, notadamente, como o Prudente de Moraes, como o Glicério, e não só, mas sendo esses três figuras de proa desse bloco campineiro, portanto, que aguarda o melhor momento possível para empurrar o grupo paulista como um todo em direção à República.